Ela fez tanto por onde tá no programa, ela entra e reclama com assim, muito cacete. Concordo com você, Irã. Como pode, né? Fora a indelicadeza. Indelicadeza, pô. Ela faz com uma carinha. Você podia falar assim, olha, sei lá, cria uma maneira de mandar um recado, olha, essa cor até, ah, preferia preto, sabe? Sim. Não gostou de rosa, mas gostei desse. Ela tá com cara de cu desde a hora que ela entrou. Desde a hora que ela entrou. Eu não vi ela só com essa menina. É desde a hora que ela fez. É assim, Irã, é assim, não. Não, como a gente não, só com eles. É assim, amigo, ó. É, eu nunca vi o sorriso dela. Ontem, na hora de se maquiar, ela tava naquele espelho ali, aí eu falei, terminou aí, ela... É assim mesmo. Ai, meu Deus. Bom dia. Ai, eu não falo mais. E outra, se ele... Eu também não falo mais, eu falava, se não falo mais. Não, eu já vi ela sempre divertindo, mas eu trato ela com indiferença. Ela adora a pétala. Eu é toleteado. Eu não vejo o sorriso dela, nunca vi. Eu também não. Ela faz os bichinhos muito mal-humorados. Eu fiz com ela um dia. Mas ela tem que ter mal-humorada. Só que ela tem que ter uma silabica, ela não conversa, eu fui fazendo com ela e ia se conversar. Chega frio.